Era uma vez, há muito tempo, um jovem aventureiro que resolveu desvendar os mistérios do mundo. Durante a sua aventura, ele avistou algo brilhando em minhas árvores. Quando ele chegou perto, encontrou um livro misterioso que atiçou sua curiosidade a ponto de ler o livro. O que aconteceu a seguir, e além do que ele podia imaginar. Inexplicavelmente, um mundo diferente surgiu ao seu redor, um mundo das fábulas. Depois de passar anos escrevendo sobre tudo o que ele havia vivido e aprendido dentro daquele local, resolveu voltar para o seu mundo. Chegando em seu mundo, cheio de vontade de contar tudo o que ele havia vivido e aprendido dentro daquele lugar, ao avistar sua vila, ele percebeu que só se havia passado um minuto por lá. Pensou que seria um erro contar verdade, pois a ganância dos homens era gigante. Por isso ele guardou as sete chaves desse segredo, escondendo-o até de sua família. Até que um dia, muito após sua morte, uma de suas descendentes que herdou seu espírito aventureiro, encontrou seu diário e espalhou a descoberta a todos os moradores da sua vila. Descobriram que se forem ao mundo das fábulas, tudo seria possível e decidiram procurar pelo portal que ligaria os dois mundos. Enquanto isso, no mundo das fábulas, os mais perversos descobriram o que os humanos estavam organizando. Imediatamente, resolveram proteger o livro com sua poderosa magia, para que ninguém pudesse sair. Chegamos, chegamos! Chegamos! Nossa, que lugar legal! Caramba, que bonito aqui! Olha isso, olha essa madeira, olha isso, olha essas flores, tá tudo diferente. É muito bonito aqui, não é? Pocomelo, olha só, tudo diferente. Nossa, que lugar legal! Olha isso, olha essas flores, é tudo diferente, colorido. Parece fantástico, galera. Cantado, que lugar lindo isso! Não imaginava que era assim. Não sei não, galera. E foi? Eu tô sentindo uma sensação estranha nesse lugar. Não tô me sentindo muito bem, acho que eu vou voltar, galera, não dá. Sério? Não, não, não. Não pode voltar. Vamos continuar aqui. Vou tentar voltar, não. Não, vamos continuar aqui. Não volta, gente, demorou. E galera, não tá dando pra voltar. Como assim? Não, não, não. Não tá dando... Não, claro que tá fazendo isso. Não tem volta, gente. Não tem volta, gente, e agora? A gente tá preso? E agora, o que que a gente vai fazer? Não, e agora? Não tá dando... Ai, meu Deus. Tenta de novo. Tenta de novo. Olha isso, olha isso, gente. Não, eu sei isso. Eita. Meu Deus. Pegou a mão. Oi, Nenê. Quem é esse cara? Quem é você? A gente é nós. Ô? A gente veio de outro mundo. Esse cara é doido, nossa. Esse cara é doido. Esse cara é doido, hein? Não. Será que a gente segue? Galera, ele não tem... Não vamos seguir, não. Já foi do mal, galera. Não vamos seguir, não. É. Deixa ele ir embora. Não vamos seguir ele. É, a gente nem conhece. É, eu vou não. É, eu sou ele. É um cara bem bonito. Eu gostei dele. Eu não gostei dele, não? Ele não tem nem cara, né? A gente não pode confiar nele. Ai, gente... Pessoal, pessoal. A gente sabe... Pessoal, atenção, pessoal. Aqui, ó. Gente, o líder quer falar Gente, a gente está num mundo desconhecido Não temos outra opção Não temos como voltar para o nosso mundo O único jeito é seguindo ele e confiando Eu acho que tem razão É verdade Vamos seguir ele mesmo Vamos seguir, vamos seguir Vamos, é a nossa única opção Vamos, galera Vamos seguir Vamos, vamos Vamos seguir Segue ele, segue Eu não confio, começou a chover, galera A chuva Pelo menos alguma coisa do outro mundo tem aqui, né? Chuva Só foi a gente começar a seguir ele Começou a chover, não sei se vocês perceberam A gente precisa de um lugar para se abrigar Não sei se isso aqui é Vamos, está chovendo Vamos, a gente tem um lugar Vamos seguir juntos Olha, tem um lugar ali, galera Olha, gente, tem um lugar ali Parou Ninguém se atuaça Está todo mundo junto, pessoal Nossa, que lugar é muito alto Nossa, que lugar é muito alto Nossa, que lugar é muito alto Esse lugar é muito gigante Isso é muito legal Escutem, escutem Esses são os nossos fábricos Há muito tempo atrás Velho aventureiro veio aqui E construiu Para ser um local de escapada de emergência Os perversos já sabiam que vocês viriam Sigam-me Ainda há um jeito de vocês saírem Eita, meu Sério? Vamos seguir juntos Meu Deus do céu Olha essa mágica Nossa Que lugar é esse, galera Nossa, que lugar bonito Nossa Meu Deus Estudou Ai, estou vando, estou vando Subam neles Para chegar no andar de cima Nossa Nossa, que lindo É esse aqui? Ai, que lindo Caramba Ai, bateu no meu Gente, tem um caveiro Tem um caveiro É agora Ai, que medo Que lugar é esse, galera? Meu Deus Que lugar é esse? Ele está levando a gente para um lugar Que a gente nunca viu antes Olha, isso aqui é muito alto Não mexe nada Não mexe nada Não mexe nada, pessoal Eu estou tomando Muito bem Pode ser perigoso Isso, vamos tomar cuidado Fica longe dele Deixe-me contar Vocês Vocês são 15 pessoas Não Deixe-me ver São 17 Muito bem Terei que dividi-los em 5 grupos E cada um deverá trafitar 3 e... Eita Para que possam sair daqui Eita Eita, o veita E como é que é? E que itens são esses? Atrás de vocês Tem várias crafting tables Cada uma mostra Na ordem Que itens cada um deve craftar Ah Olha aqui Caramba Eita 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 Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil Peraí, peraí Cadê o Mago? Ele sumiu Ué, não é? Vai, cadê ele? Ele estava aqui agora Como assim ele sumiu? Para a gente confiar nele Ele deixou... Pessoal, é o seguinte Então a gente vai ter que fazer isso mesmo Que ele pediu É a única maneira de a gente sair desse lugar Será a gente conseguir No craftar esses itens Que ele pediu Então Vamos se empenhar todos juntos E vamos tentar fazer isso Para a gente conseguir voltar Para o nosso mundo, ok? Vamos fazer isso mesmo Vamos Então Galera Galera Todo mundo aqui Para a gente Para não ter perigo De ninguém Ninguém Se perder nesse mundo gigantesco Vamos tentar construir Todo mundo junto Numa vila Fazer igual O nosso antigo mundo Porque a gente não pode Se perder nesse mundo Então Se alguém se perder Vai ser realmente muito Muito complicado A achar Então Vamos todo mundo fazer uma vila E todo mundo Fazer a sua própria casa Mas junto de todos Pode ser? O que acham? Pode ser É a melhor ideia Legal, gostei Gostei da ideia Então Porque gente Esse mundo deve ter muitos perigos Para a gente enfrentar É Muito dragão E galera Galera É o seguinte E assim Cada um tinha o seu papel Na vila Antigamente Então A gente pode continuar Exercendo esse papel aqui Por exemplo Eu sou cozinheiro Eu posso fornecer a comida Para todos Enquanto o ferreiro Também pode fornecer Tudo que Todos os minérios Que a gente precisar Também Então vamos nos ajudar Porque a união Faz a força Isso aí É por isso Que eu falo Gente É por isso Que nós vamos organizar Uma sociedade Nós temos que criar Uma sociedade E morarmos todos juntos Ok? Ok Beleza Beleza Meu Deus Tá salvando a vila Nesse perigo Vamos procurar um lugar Então Bora lá Bora descer Bora Bora Vamos descer Deixa o líder E na frente O que vocês acham? Ele na frente Mostrar um caminho Para a gente Algum lugar Que a gente pode estar Construindo todo mundo É verdade É uma boa Pode ser Cadê ele É uma boa Cadê o líder? Ok pessoal Tá descendo Esse lugar é bonito Mas é muito estranho Acho que pra lá Deve ser um lugar legal Nossa Tem dois homens Tem dois homens Eita Gente Cuidado Você quer que estão tudo bem? Falta azar Quem são eles? Vamos para a gente Não vai não Vamos para o lugar Ninguém mexe Ninguém mexe Ninguém mexe Olha Tem uma situação Que você achar o mais rápido possível Um lugar Porque a gente não sabe Se aqui anoitece Também Então a gente tem que ser O mais rápido possível É Ninguém sabe Ninguém sabe Será que a duração do dia É igual Ai meu Deus O que é esse bicho Tá fazendo ali? Ai 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 Cadê os guerreiros Tá aparecendo Cadê os guerreiros Pra proteger a gente? Aqui Eu Tá aqui eu 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 Deixe os guerreiros Ir na frente Junto com o Galera Alguém sabe Meu Deus Tem muito monstro Aqui também Tem muito monstro É perigoso Gente Eita É verdade Ah Vai 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 Eita O líder Segue o líder Vai Segue o líder Todo mundo Todo mundo Pessoal olha Encontrei uma vila Olha Olha lá Tem uma casa Que legal Olha 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 isso Esse lugar Que legal Que lugar bonito Será que dá pra gente fazer nossas coisas aqui? Eu acho que aqui é um lugar bom Onde todo mundo consegue viver junto aqui Porque é um lugar amplo Tem como a gente construir juntos Olha Tem uma casa Aqui vai ser um lugar Que bloco Que bloco é esse? Que isso? Olha Eu ganhei uma espada Não aconteceu nada Dá espada Dá espada pra um guerreiro Ele vai saber melhor Gente eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Querendo ou não A gente não conhece nada desse mundo Então é melhor a gente tentar fazer as coisas Que a gente realmente sabe Vamos tentar aprender Olha tem pessoas naquela casa Pessoal vamos se aproximar dessa casa Vamos ver se tem alguém Gente cuidado Eu espero que a gente consiga ir embora Alguém ali Lobo mau Casa do lobo mau Calma calma Chega com calma Chega com calma Vai ter alguém armado aí dentro Gente não se aproxima dele Calma O lobo mau Mas isso não é das histórias Que nós aprendemos Isso não é das histórias Que a gente aprendeu quando criança? Pois é As fórmulas É isso mesmo Galera Estou vendo aqui agora Essa é a casa dos três porquinhos Fábulas Gente eu entrei Como assim? Essa é a casa dos fichos de destruir Cadê? Deixa eu ler Que lindo Fábio a porta pra gente Galera 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 É oficial É oficial É oficial A gente conseguiu entrar no mundo das fábulas Entra Calma ele vai sobrar Ele vai sobrar Peraí Não deixe ele entrar Todo mundo entra Todo mundo entra Todo mundo entra Todo mundo entra Tá aqui fora Chamo o Sincero Sincero Pessoal Venha aqui fora Vou falar com vocês um pouco Alguém entrei com a porta Alguém entrei com a porta Tá galera Vamos lá pra fora Pessoal Venha aqui fora Que eu falo com vocês um pouco A gente não pode estar enrolando Vem Vai 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 Gente vamos formar um grupo aqui Por favor Isso isso vamos formar um grupo Vamo lá Bom pessoal Então eu acho que é unânime Todo mundo já viu Que a gente está no mundo de fábulas E vai ter muita coisa diferente Para enfrentar aqui pelo jeito Então Como todo mundo já tem a sua atividade O que fazer Vamos a obra então Vamos partir Vamos ter que nos separar E tentar sobreviver todos juntos nesse lugar Ok Sim 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 Vamos vamos Então Todo mundo aqui galera Boa sorte para vocês então E vamos Vamos trabalhar Vamos trabalhar Bora lá Bora lá Fomos então Fui Fui Era uma vez E assim começa a história Era uma vez